Música Preto milionário, zero do jogo, paypal tá lotado Tinha chinelada, quena fumando balão É que onde eu moro não pia mandada Ela só quer fumar do meu skunk Doze marro quer fumar da minha bunch Onde eu ando, eu ando elevante Posso brilhar num milhão de diamante Posturada até o talo Com o pique de abusado Cordão maciço que pesa Não liga o pique é avançado Reita e critica, sua condição tá zerada Geração tá fudida e não vale de nada Lenta mal posturada, sempre bem trajada Minhas drogas cubanas entram de uma mala Num opala, ela quer fuder Ela quer lazer Essa bitch gosta do chaldre Vai pagar pra ver Tudo que ela faz é castier Brinda vive esse Ela quer se entrar pra minha tropa Ela quer fuder Tudo que eu faço, o nego sempre ora Bota o joelho no chão e peça Meu Deus, proteção divina Aos meus manos e aos meus Que a minha família se livre de toda inveja Que queira sugar quando eu tiver lá em cima Desses nossos amigos que falam bem, bem, bem Nas costas tu não é nada Cheguei aqui, vou mostrar porque cheguei Meu pai sumiu, vivo uma vida de chefe Poste de grife, 4 ou 5 no mind jack Forma esse skunk, brisa que traz esse deck Tudo que tu quer, meu nego, tu consegue 4 por 20, nego, crajo, gurego Mano, essa bitch que é a tropa do chefe Faço esse hit, se inscreva esse leque Mano, eu tenho dinheiro e vocês não tem Mano, eu tenho uma postura de cria Vocês tem também Tá suave, também é que eu vou vazar Se tu não quer, então não dá Mas se quer, pode brotar Eu sou posturado até o tal Que abusado Ela quer sentar pra minha tropa Na pia mandada Aonde eu ando, meu cordão Anda bem trajado E gente da cruz, vivando tudo Mal olhar e olhado